Eu tenho dificuldade de usar as réguas corretamente na hora de fazer cava, tudo que envolve curvas. Ó, já vou dar uma dica pra vocês aqui. Na hora de fazer, da gente trabalhar curvas na modelagem, curvas na verdade não tem muita regra, tá pessoal? Curva é algo assim que vai variar um pouquinho. A gente tem diversos tipos de curvas pra trabalhar a modelagem e assim, é o que vai diferenciar mesmo o teu molde. Eu tenho aqui algumas curvas pra mostrar pra vocês. Aqui eu tenho uma curva mais longa e aberta. Ó, tem esse aqui, tem esse aqui. Essa aqui é a curva de afaiate miniatura. Essa curva aqui é maravilhosa, eu gosto muito dessa curva aqui. Ela tem uma curva bem versátil, eu consigo fazer cava, gancho, frente e costas. Também gosto muito dessa daqui. Então gente, vai variar muito, tá? Vai variar bastante. Por quê? Quando você faz um molde, mesmo molde que o meu, mas usa uma curva diferente, você vai ter uma curvatura diferente. Por exemplo, na hora que você vai fazer gola, pra você fazer uma gola, você precisa da medida do degolo, frente e costas, não é? E aí, dependendo da curva que você fizer, se ela estiver mais acentuada ou mais suave, você vai ter uma medida de gola diferente da minha, por mais que você esteja fazendo o mesmo modelo. Então assim, a curva, ela nem é tão importante, se ela não vai interferir tanto, sabe? Não vai deixar seu molde errado ou mais certo. O que vai determinar se o seu molde vai ficar com caimento bom, com uma boa vestibilidade, vai ser as medidas que você vai utilizar pra traçar esse modelo, esse molde. Tá? Porque ali, quando você for colocar a altura de cava e a largura, é o que vai determinar. Você simplesmente vai ligar os pontos e pra isso você pode usar até um prato, tá? Qualquer coisa curva. Então, essa é a dica, tá? Não se prenda muito à curva perfeita. É lógico que na hora de você traçar uma cava, por exemplo, você não vai fazer uma cava muito acentuada, vindo muito aqui dentro, porque senão você vai ter defeito. Então, a gente tendo um pouquinho de bom senso, nem exagerando pra uma curva muito fechada, nem muito acentuada, a gente vai ter um resultado, vai variar um pouquinho, mas vai ficar ok. Tá bom?